E aí, seus loucos, vocês conhecem já a rua, a famosa rua que é chamada Boca das Notas aqui em São Paulo? Vou mostrar pra vocês agora, vamos chegando aí, se liga aí. General Osório, cara. Aqui não é de São Paulo, o General Osório é a rua aqui no centro de São Paulo, que tem a maioria das lojas de moto, oficina mecânica, auto-peça, customização, o que você pode imaginar tem aqui. Dá uma olhada. Capacete, jaqueta, oficina, peça. Meu, você pode imaginar, tem aqui nessa região aqui da General Osório, mais barato ou mais caro da moto pequena em scooter, até moto grande importada. O mais legal que que é, cara. Eu gosto, né, dos botecos pra almoçar. Daqui a pouco eu vou colar no um, pra dar um ranguinho, comer alguma coisa. Aí. Pra quem faz fora de estrada, pra quem viaja, tem um monte, velho. Se tá com problema de peça, precisa de alguma coisa, esse é o cara, hein, velho. Só chamar a nós aqui da evolução, tá bom? Evolução, ó, cara. Eu tive um problema com a minha moto, eu tive que trocar o cesto da embreagem, não achava lugar nenhum, nem autorizada, nem nada. Caratinho, ó. Aqui tem bastante peça de rale, não só de rale, todo tipo de moto, tá bom? Todo tipo de moto, né? Todo tipo. Importada, nacional também. Todos, todos, todos nós trabalha. É. Então você troca ideia com o cara, mas aperta ele, cara, porque o cara pra brigar com ele é difícil a briga, meu. É bom, é bom. Mas ele gosta da briga também, né? Né? Tem que ser, mas a gente faz preço, tá? Faz preço, não é ruim, não. Faz preço. Não é nada, é que tá difícil peça mesmo, então nós estamos sofrendo agora, né, cara? Tá embaçado. Mas aqui, ó, velho, qualquer moto, meu, tem pra, puta, custom, esportiva, qualquer moto, né? Motor no chão, tem bastante. Aí, ó, tem cara. Tudo com nota fiscal, né? E tudo, tudo certinho. Tudo com procedência e nota fiscal. É, tudo garantido, tudo. Já tudo quando manda as regras, né? É, não tem, não tem gato aqui, não, porque a gente tem que ficar sabendo disso, porque tem muita gente que, às vezes, né, consegue por aqui, não. É, aqui é tudo, aqui, tudo dentro dali. Pô, valeu, Aguilar, valeu, obrigado, velho. Agradeço, tá bom? Valeu, valeu, mano. Você não é locumember ainda? Sério mesmo? Você nem tá inscrito no meu canal ainda? Porra, velho. Dá um apoio aí pra gente. Se inscreve no canal, deixa seu like. Ativa o sininho. A gente sempre tá colocando um monte de coisa bacana aí, dica de rolê e tudo. Tem vídeo bacana pra caramba aqui no Los Contos e você vai curtir pra caramba. Se já é, quer ser um locumember, fazer parte de uma comunidade louca aí, que uma galera que tá aí em todo o Brasil, até fora do Brasil. Pô, cara, cola aí com a gente. Entra aqui embaixo, ó. Torne-se um membro do canal. Beleza? Vamos continuar aí. Então, aí é uma dica aí pra quem precisar. Fala aqui na evolução. Tem umas peças, se você tem problema de peça, tudo. Lá você vai achar... Ah, acho que tem quase tudo, velho. Tem, puto assim. Se não achar, ele arruma pra você. Mas tudo com procedência, tudo com, você sabe, nota fiscal, sabe de onde veio, tudo. Não tem erro, não. E ali, cara. Ali era o Pedrinho Bancos, cara. Que atendia sempre aqui. Agora eles mudaram de lugar. Não tão mais atendendo aqui. Acho que mudaram de endereço. Fechou a loja. Era uma loja tradicional aqui da General, velho. Vou ver, tem até um negocinho escrito lá. Vamos dar uma olhada. Na Casa Verde. Tá atendendo a Casa Verde. Caso Pereira, 263. Saiu daqui, velho. Tá vendo aqui atrás, ó. Aí fica o shopping Montaventura. É um shopping bacana também, que tem moto semi-nova, loja de capacete, loja de bolo, acessório, lubrificante, pastilha de freio. O que você quiser comprar, você compra lá. Só que aqui, ó. Shopping Montaventura. Tudo na área aqui. Aqui fica na Barão de Limeira. Então fica a dica, hein. Dá um rolezinho aqui. Um lugar pra comer. Tem de vários preços, sabores e gostos. E ainda dá um rolezinho. Rolezinho em São Paulo, cara. O centrão. Que é a Duque de Caxias, ó. Barão de Limeira tá ali na frente. General tá aqui do lado. Mais lojinha pra você ver coisa. Tá vendo? Na pior das hipóteses, é um ronezinho bacana. Beleza? Valeu aí, galera. Siga Los Contes. Don't do it. Man, I'm saying don't do it. If you ain't seen from the eyes that seen, then you ain't been where I've been. Don't judge me.